Olha só, o motociclista sofreu um grave acidente em uma avenida de Birigui, na região de Arasatuba. As imagens divulgadas mostram a batida contra uma placa de sinalização. O Vitor Garcês conversa comigo agora e vai trazer pra gente as informações ao vivo. Boa tarde pra você, Vitor. Oi, Fabiano. Boa tarde pra você e pra todo mundo que acompanha a gente nesta sexta-feira. Bom dia, infelizmente, começamos o Jornal de hoje falando sobre esse grave acidente que foi registrado lá em Birigui, na região de Arasatuba. Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido depois de bater contra uma placa de sinalização na avenida 9 de julho. Câmaras de segurança registraram o momento do acidente e as imagens são impressionantes. Nas imagens dá pra ver o momento que o motorista de uma caminhonete, ele segue pela avenida, ele muda de faixa repentinamente e aparentemente ele teria avançado o sinal vermelho. O motociclista que vinha logo atrás, ele acabou não tendo tempo de frear por conta aí dessa manobra do motorista da caminhonete. Ele perdeu o controle da direção e bateu contra essa placa de sinalização. As imagens são impressionantes, o motociclista bateu violentamente contra essa placa. Outros condutores, outros motoristas que também seguiam por essa avenida lá de Birigui, pararam para prestar ajuda para esse motociclista. Inclusive, segundo familiares da vítima, o motorista da caminhonete também parou para prestar ajuda. Ainda segundo os familiares, o motociclista, um jovem de 19 anos, ele foi socorrido pelas equipes de resgate com ferimentos graves e encaminhado para a Santa Casa de Aracatuba, onde permanece internado. Então, tá aí um grave acidente registrado nesta semana lá na cidade de Birigui. O acidente foi, o boletim de ocorrência sobre esse acidente já foi registrado na Polícia Civil e agora as causas da batida vão ser investigadas, Fabiano. Pois é, já tem aí indícios de irregularidades. Então, em tese, o condutor ali da caminhonete teria avançado o sinal vermelho. A gente vê que do lado de cá o sinal está vermelho. Dá para perceber ali, tá vendo? É que eu não posso cravar que no lado contrário também está assim, porque existem situações em que o sinal ele fecha de maneira diferente, numa via, diferente na outra, por conta ali de outras conversões. Mas do lado de cá está vermelho. E a gente vê que o sinal está fechado, está fechando ou vai fechar no sentido ali onde está a caminhonete, porque o carro para lá, aquele carro branco ele para. Quando ele para, a caminhonete joga para a esquerda e tenta dar aquela acelerada para passar. E é aí que ela acaba fechando o motociclista. Parece que o motorista da caminhonete parou, prestou socorro. É o correto, mas independente disso, vai ser apurado se houve ali a culpa pelo acidente por parte aí dessa caminhonete. Sim, Fabiano, pelas imagens dá para ver um pouco da dinâmica desse acidente, ao que tudo indica, por conta do motorista da caminhonete ter mudado de faixa repentinamente, o que teria aparentemente, então, causado esse acidente. Porque o motociclista, ele foi fechado pelo motorista da caminhonete, ele tentou frear, mas não conseguiu, perdeu o controle da direção e bateu, então, contra essa placa de sinalização. Mas agora a polícia civil, a perícia, esteve lá no local e agora as causas desse acidente vão ser investigadas. Como eu disse, o motociclista, um jovem de 19 anos, está internado em estado grave na Santa Casa de Aracatuba e agora a gente deseja, né, melhoras, uma plena recuperação para esse motociclista, porque pelas imagens dá para ver a dimensão desse acidente, ele bateu violentamente contra essa placa de sinalização e agora a gente deseja melhoras e uma boa recuperação para esse jovem. Fabiano. Pois é, no trânsito, qualquer desatenção pode provocar um acidente, a pressa pode provocar um acidente, tem muita gente que vê o sinal ali para amarelar e acelera para poder passar. É errado, né? Quando você vê o sinal ali apontando para o amarelo, você tem que parar teu carro, porque ele vai fechar, já é um indicativo de que ele vai fechar. Então, se você tenta fazer uma passagem rápida, você pode ali provocar um acidente, né? A perícia foi feita, o laudo vai apontar quem errou e vai culpar o responsável, se houver responsável nesse acidente. Valeu, Vitor. Daqui a pouquinho o Vitor volta com outro assunto.